Sempre tem um esquerdista doido das ideias pra falar besteira quando o assunto é armamento. Agora é o ministro do Lula, Ricardo Lewandowski, ex-ministro do STF. Armar o cidadão ameaça a democracia, diz Lewandowski, sobre o atentado contra Trump. Ministro de Lula acredita também que a segurança pública corre risco. Veja bem, não é o contrário não? Qual é o regime que desarma o cidadão comum? É o regime ditatorial ou é o regime democrático? O regime ditatorial. Inclusive, a primeira etapa, fase ou missão pra serguer uma ditadura é desarmar o cidadão. Isso é histórico, é o primeiro passo, desarmar o cidadão. Democracias não fazem isso, a não ser ter uma flexibilidade ali, etc. Porte, posse, envolve muitas coisas. Mas vamos lá, abre aspas, pra ver o que Lewandowski falou. O aumento indiscriminado de armas de fogo em poder dos cidadãos comuns não representa apenas um risco para a segurança pública, mas põe em xeque a própria democracia, como demonstra o lamentável atentado cometido contra o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em plena campanha pela reeleição, afirmou Lewandowski em nota publicada no sábado, dia 13. Aí eu fico aqui pensando, por que é uma ameaça à democracia? Não é um crime de homicídio? Tem que punir. Ou vou transformar um crime de homicídio em crime contra a democracia? Um atentado? Porque aqui no Brasil já tem essa paranoia por parte dos ministros do Supremo e da esquerda também. Se você falar alguma coisa contra um governante, uma autoridade, é a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, já não é crime de injúria, é tentativa de golpe, etc., e põe na cadeia. Já estão bitolados. Aqui, certa vez, o Fachin, que proibiu a operação com helicóptero em cima de comunidades, favelas, ele chamou o uso de helicóptero de antidemocrático. Por quê? Estão bitolados, perderam a noção do sentido da palavra democracia. Agora, um risco para a segurança pública. Mas se você desarmar o cidadão, também não vai colocar em xeque a segurança pública quando, por exemplo, um assaltante entrar na casa de alguém e esse alguém não poder se defender por ser proibido de usar a arma. E a segurança pública não dá conta de chegar a tempo para salvar a vida, a família, o patrimônio, etc., contra o bandido, o assaltante. O armamento, o que a gente defende, é para a legítima defesa, é para cidadão de bem. Não é para o maluco doidão das ideias, igual esse que tentou acabar com a vida do Donald Trump, não. E, graças a Deus, falhou na missão. Porque eu nem sei. Poucas informações chegaram sobre esse indivíduo de 20 anos, um moleque. Não sei se ele tem direito a posse, porte. Ele é da Pensilvânia, cada estado ali tem sua regra, etc. Não conheço. Mas não é para esse tipo de maluco que a gente defende armamento, não. Claro que existem muitos problemas por conta de armamento. Agora, Lewandowski, assim como Lula, a esquerda não fala nada de armas que salvam, já salvaram muitas vidas. O problema é um maluco desse aí. Porque se for generalizar, vamos voltar à mesma história do carro. Vamos tirar o carro de todo mundo porque o carro pode causar um acidente. O carro pode ser utilizado como uma arma e muitos usam. O fato é esse. Agora, pegam as cidades mais seguras ou os bairros locais mais seguros no Brasil e no mundo. Compare com quem tem mais arma ou menos arma para ver qual é o mais seguro ou não. Nos Estados Unidos, por exemplo, isso vem, claro, de pessoas de direita, a família, o conservadorismo, o patriotismo. Os Estados Unidos costumam se levantar bandeiras dos Estados Unidos nas casas. Essa tradição vem morrendo com o tempo, mas ainda existe. E lá os bandidos sabem que ali está um cara, pô, patriota, que defende a ideia do armamento. Então, o bandido já evita pular naquela casa porque sabe da grande probabilidade, sabe da probabilidade de ter uma arma, uma pessoa armada lá para se defender. Essa que é a verdade. Agora, quem quer matar, quem mata, escolhe qualquer meio para matar. Pode ser uma arma, pode ser uma maca, uma faca, veja os homicídios, veja aí algumas regiões do Brasil, o número de mortes com armas brancas ou até mesmo na mão, no punho, porque querem matar. Agora estão culpando a arma. Nunca foi culpa da arma e sim de quem utiliza a arma. E aqui não tem distribuição de arma. Aqui, tudo, tem teste, não é para qualquer um a arma que a gente defende. Tanto posse para forte, claro, tem que ter mais exigências ainda, mas a esquerda fica jogando essa ideia de que a gente defende distribuição gratuita de arma, quando não é isso. A gente quer sim desburocratizar, facilitar, flexibilizar para o cidadão de bem que precisa defender ou quer defender sua família. E assim mesmo tem que ter as exigências, testes, etc, etc. Não é assim como a esquerda fala, não. Não! É isso, gente. Antes de cerrar o vídeo, uma notícia aqui do Faz o L, para você que votou no PT. Queimadas devastaram 4,48 milhões de hectares no primeiro semestre de 2024. De acordo com a estatística do MapBiomas, os incêndios florestais tiveram um aumento de 529% em comparação com os anos anteriores. Sempre quando eu trago notícia assim, eu pergunto. Cadê os artistas da Globo? Cadê Anitta? Cadê Leonardo DiCaprio? Hum? A pauta é outra? Parece que sim. É isso. Se você gostou, deixa o like, comenta, compartilha. Meu nome é Bruno Johnson e até o próximo vídeo.